Olá a todos, o meu nome é Constância Santos Silva, eu tenho 17 anos e estou nos 16 anos de Lisboa, na área da economia. Eu gosto de esporte desde sempre, eu sempre gostei e sempre o fiz, eu comecei a fase que eu era os jogos de futebol no jardim com os meus primos, passei pela fase que todas as raparigas passam, que é o que eu era fazer ginástica, mas isso também não durou muito e agora estou mais numa onda daqueles jogos de vôlei de praia nas semanitas de agosto em Vila Nova que me sabem tão bem. Mas há um desporto que eu por mais que faça, eu não me canso, ou pelo menos é o que me dizem os últimos 12 anos há que treino. Eu comecei o taekwondo song game quando tinha apenas 5 anos e a minha paixão por este desporto foi crescendo e com ela cresci eu também. Atualmente sou terceira dan, que é o terceiro grau de cinto preto. O taekwondo song game é uma arte marcial de origem coreana, que tem como objetivo o desenvolvimento físico e mental dos atletas. Tem raízes tradicionais, mas utiliza métodos modernos, o que fazem dele uma das artes marciais mais completas do mundo. Nós treinamos um combate de contacto, mas não excessivo. Treinamos pomeces, uma espécie de coreografia, uma luta contra oponentes imaginários. Temos armas, defesa pessoal, quebra de tábuas e talvez a minha parte preferida, que é o XMA, é a Extreme Martial Arts, onde juntamos várias artes marciais, como por exemplo a capoeira, o kung fu, o taekwondo, e fazemos mortais, acrobacias e todas as coisas muito mais difíceis. O taekwondo, além da parte puramente física, foca também numa parte mental muito importante, como por exemplo alguns valores como a integridade, a honestidade e a perseverança, que me ajudam muito ao longo da minha vida. Eu atualmente treino cerca de 5, 6 vezes por semana, sendo que em alturas de competição, estes treinos são, claro, todos os dias. Os treinos consistem, além da parte física e da parte mental, do treino de Legacy. E o que é o Legacy? O Legacy é um treino para formar instrutores, e foi a partir desse treino que eu comecei a dar aulas e também comecei a arbitrar torneios. Eu com o taekwondo preciso ter, claro, muitos cuidados. Eu entrego muito ao taekwondo, como por exemplo tenho que ter uma alimentação regrada, tenho que dormir bem, não posso faltar aos treinos. Todos esses cuidados de um atleta. A progressão no taekwondo faz-se através dos exames de cinto. Existem cerca, aliás, existem 10 cintos coloridos antes de se atingir o cinto preto, que depois se dividem mais os tantos dãs. Eu sou o terceiro dã e atingi o primeiro dã em 2013, e foi também esse ano em que me envolvi mais à série nas competições. Eu, no ano 2014-2015, alcancei o meu primeiro título europeu como cinto preto, em Praga, na República Checa. E depois desse título europeu eu cheguei a Portugal muito mais motivada. Nesse ano consegui também 4 títulos mundiais WAC, que é um campeonato que junta os melhores de cada arte marcial, o World All Styles Championship. E claro que isso me motivou imenso. E em 2016 fui para o europeu com muitas hipóteses mesmo de ganhar. Eu cheguei ao europeu, e só para vos explicar mais ou menos o que é o europeu, o europeu consiste em 2 dias exclusivamente de treino, com exames, e um dia só de competição. Eu estava no europeu, que foi cá em Portugal, o que é um incentivo ainda maior para que eu me saísse bem. E infelizmente no segundo dia, ao final do dia, faltavam 10 minutos para acabar, eu fiz um pontapé mais difícil e caí. E caí, fiquei com uma dor enorme nas costas, e não me consegui levantar, e fui levada diretamente para os fisioterapeutas. Persistente como sou, não queria parar, mas eles disseram que era impossível, que eu não podia continuar, que não podia ir competir no dia a seguir. E lembro-me perfeitamente, foi muito difícil eu sair do pavilhão ao colo do meu pai, porque não conseguia andar, e saí cheia de lágrimas toda a gente a olhar para mim. E foi muito chato eu ter treinado um ano inteiro para isso, e depois chegar lá e ver tudo ir por lá para baixo, a 10 minutos de acabar o dia. E quando cheguei a Portugal, não, o europeu foi cá, mas quando a seguir ao europeu, eu tive que parar completamente os treinos por causa das costas. E ainda hoje tenho alguns problemas, mas a verdade é que tenho melhorado imenso. E a competição tem corrido mesmo muito bem. Eu, dois meses depois, o meu treinador veio ter comigo, e disse-me, Constança, ainda é possível ir-nos ao Mundial. Fiquei a pensar, como é que isto é possível? Para ir ao Mundial, tenho que ganhar o europeu, e eu não competi, portanto, não sei como é que isto vai acontecer. Mas foi-me atribuída uma wild card, que basicamente é um convite que nos é atribuído para competir, mesmo sem um apuramento por resultados. E eu fui toda contente, fisioterapia sem parar, e, há duas semanas, de ir para o campeonato do mundo, comecei a treinar outra vez. Agora vocês imaginem o que é que é? Estou habituada a competir cá em Portugal e na Europa, a uma escala muito mais quente. Eu chego lá, eu entro no pavilhão, e era o melhor pavilhão que eu vi na minha vida. Nunca tinha visto tanta gente junta, provavelmente, e além de muita gente, era muita gente que eu admiro também, alguns dos meus grandes ídolos lá. Câmeras para estações televisivas em todo o lado, espalhadas, e eu nunca me tinha sentido tão nervosa assim. Vocês imaginem o que é que é estar a competir, e ter uma câmera assim, deste lado, apontada para nós, com o zoom todo na minha cara, que é da ESPN, que é o maior canal desportivo do mundo. E eu estava muito nervosa, eu lembro-me perfeitamente, Portugal tinha acabado de ganhar o jogo contra a Polónia, nos canaltis, estava muito acontente, ok, Portugal ganhou, agora vou ganhar eu. E fui, dei tudo o que tinha, infelizmente não correu da melhor forma, acabei por ficar em terceiro lugar, porque mesmo assim, é ótimo no Mundial, e no dia a seguir tive mais uma competição, o Mundial Open, e aí sim, dei tudo o que tinha, tudo o que não tinha, nunca uma competição me correu tão bem, e consegui atingir o primeiro lugar. E vocês não sabem a sensação que é levar a bandeira de Portugal às costas, quando se atinge um lugar assim. Depois eu cheguei a Portugal, e tive que parar outra vez por causa das costas, mas a competição tem corrido otimamente, eu pude voltar a competir, mais à série na época dos 2016, 2016, mas no final, e fui campeã europeia nesse ano, atingi 4 títulos, e no ano de 2018, este ano fui a Barcelona, e o Taekwondo tem, para competir, tem 4 categorias tradicionais, 4 criativas e 3 de equipa. Eu tive a possibilidade de participar em todas elas, e consegui alcançar 9 primeiros lugares, nunca uma competição me correu tão bem, quer dizer, além do Mundial, não é? E, apesar de não ter competido no Circuito Nacional, porque eu tive uma lesão para ti a mão e tive que sair, acabou por ser o ano em que estive, e também o ano em que me senti a melhor forma. Mas a verdade é que todo este entusiasmo, e todo este tempo dedicado a Taekwondo, também me tiram muito. Tudo o que eu faço para este esporte, é mesmo por paixão, e também por tudo o que ele me entrega a mim, porque infelizmente o Taekwondo Songam, apesar de ter uma federação, ainda não dá aos seus atletas benefícios para a faculdade. E eu sou uma pessoa que não gosta de estar parada, eu tenho sempre milhões de planos, milhões de ideias na minha cabeça, e sabem o difícil que é conseguir ficar concentrada. Eu, recentemente, comecei também um novo projeto, que já vou falar daqui a nada, vou juntar aqui uma coisa, que é, eu acredito que se nós quisermos fazer alguma coisa, nós conseguimos. Eu, com trabalho, eu sou quem quero ser, e a verdade é que sim, custa muito eu chegar a casa todos os dias, e não poder ver o episódio da série que me capta no momento, mas o que é que me faz mais feliz? Eu saber todos os dramas da sexta temporada, ou saber que entro num curso que quero, e que vou ter um bom futuro? Trata-se de eleger as nossas prioridades, mas mais que isso, seguir as nossas prioridades. E, resumidamente, o que é que eu sou? Eu sou uma pessoa que não tem tempo para nada, mas que arranja tempo para tudo. E eu agora, mais recentemente, comecei um projeto novo, o Thirst Project de Portugal, não sei se já ouviram falar, que tem como objetivo dar água ao que eu não tenho, e acabar com a crise de água mundial em países como, por exemplo, a Suaz e Lenha. E isso é só mais uma coisa que é mais difícil considerar como horário, porque também me ocupa muito tempo, apesar de não fazer isto sozinha, claro. Eu também, a verdade é que não vou mentir, houve fases mais difíceis. Para mim, talvez tenha sido o terceiro ciclo, mais nomeadamente o sétimo e oitavo ano. Foi a altura em que eu entrei para os seus anos de Lisboa, uma escola dez vezes maior que a minha antiga. Eu comecei os testes, claro, mais à séria, porque a pessoa começa a ter que estudar mais. O Taipo On começou a precisar de muito mais tempo, e eu não estava a conseguir conciliar as três coisas, era impossível para mim. Ao início, entrei numa escola nova, o que é que eu quero? Vejo milhões de gente, eu só queria era ter amigos, e eu estava-me a focar muito nos amigos, e a focar menos na escola e nos testes, e percebi que não podia ser assim. Lembro-me que a vez que eu percebi mesmo o que é que se estava a passar, e que as minhas prioridades não estavam como devem ser, foi quando eu chumbei um exame de taekwondo. Foi num europeu, à frente de milhões de gente, e eu estava lá, alguns mestres, muita gente a olhar para mim, e eu chumbei o exame. E fiquei muito triste, e percebi que as minhas prioridades não estavam certas. Os resultados na escola também estavam a descer, e comecei-me a focar muito mais na escola, e muito mais no desporto. E os resultados melhoraram nos testes, melhoraram no taekwondo, mas faltavam os amigos. Eu passei por uma altura em que me sentia muito sozinha, eu ia para os seus anos de Lisboa, e eu não me estava a dar bem, eu sentia que não tinha muitos amigos na escola, e era difícil ir para lá todos os dias, mas felizmente eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito, algumas dentro da escola, mas também que me ajudaram muito fora da escola. E isso permitiu-me voltar a conseguir conciliar as três coisas, e também mais recentemente, o Thirst Project para mim. Eu gosto muito de acreditar que o sucesso é como uma mão. São três dedos de trabalho, um de sonho e um de sorte. E porquê é que eu digo isto? Porque se nós não sonharmos, nós não vamos ter objetivos, mas se nós não trabalharmos, nós também nunca os vamos atingir. E a verdade é que é preciso um bocadinho de sorte, todos nós precisamos de sorte, mas a sorte vem com o trabalho, somos nós que criamos a nossa própria sorte. Venha ela mais rápida, ou venha ela mais lentamente. Eu, claro que tenho momentos que devido um bocadinho a mim mesma, é normal, todos nós temos momentos em que dividamos mais, mas temos que ver que na vida só há duas opções, ou vivemos por fé, ou vivemos por medo. E aqui, fé eu não me refiro apenas ao sentido religioso, mas sim, fé de acreditar em mim mesma, fé de acreditar que sou capaz. Nós podemos sentir os dois, e claro que é normal sentir os dois, eu sinto medo e eu sinto fé, mas só nós próprios é que podemos escolher qual é que nos motiva, e qual é que nos impulsiona, qual é que nos leva para a frente. E foi muito isto que me ajudou também neste período mais difícil da escola, foi acreditar que tudo ia melhorar, e melhorou. E corajoso não é aquele que não tem medo, corajoso é aquele que tendo medo, o ultrapassa. Eu nunca deixo que seja o medo, a impedir-me de fazer algo que sempre quis, e em vez disso, trabalho para o fazer e deixo que a fé me guie. Mas claro que a fé sozinha também não funciona, a fé deve ser seguida por ação, por mais que eu queira que uma coisa aconteça, essa coisa não vai acontecer se eu não fizer para isso. Eu hoje tanto quero ir-me a ser campeã europeia, mas eu agora, eu vou para o sofá, vou ver um grande filme e depois vocês chamam, pode ser? Não, isso não funciona assim, eu se quero uma coisa, eu tenho que trabalhar para isso, eu se faço, é para fazer bem, por muito conheço e não saiba muito para onde começar. Uma coisa que eu aprendi muito, como treinador e aprendi desde cedo, é nunca perder uma oportunidade. Se nos oferecem uma oportunidade, nós temos que agarrar, porque essa oportunidade tanto pode ser só mais uma, como pode ser a oportunidade que vai mudar a minha vida e que vai definir quem é que eu vou acabar por ser ao longo da minha vida. Por muito que eu não saiba como começar, eu pesquiso o que for preciso, eu trabalho, eu preciso trabalhar, eu peço ajuda a quem precisar, mas eu nunca desisto e eu tenho sempre que me lembrar de uma coisa, que é, se eu não consegui, eu não falhei, eu aprendi. Por mais que seja muito difícil aceitar algumas dessas lições. Portanto, basicamente, este é um bocadinho o meu segredo para conseguir fazer, para conseguir fazer isto tudo, é para conseguir conciliar tanta coisa, o desporto, a escola, os amigos e o Thirst Project. É acreditar consigo, mas mais que isso, fazer para conseguir, é por mais chato que seja, sentar uma secretária e dizer, ok, eu este ano, tenho treinos, tenho a escola das 7h55, às 4h da tarde, sextas-feiras tenho tarde livre, vou treinar 12 horas por semana, mais ou menos, segunda-feira estudo isto, terça-feira estudo aquilo, sexta, digo-me aos amigos, vou ao cinema, faço o que eu quiser, quinta-feira à tarde, domingo à tarde, vou dedicar um bocadinho para o Thirst Project e fazer tudo isto até ter um horário como deve ser e é isso que me tem ajudado muito ao longo da minha vida. E eu para acabar, queria só dizer aqui uma frase que eu gosto muito que é when you want something, you find a way, when you don't, you find an excuse. Não arranjem desculpas, porque todos temos tempo, aliás, todos temos o mesmo tempo, o meu dia tem 24 horas, o vosso dia tem 24 horas, o dia do Cristiano Ronaldo tem 24 horas, ou para aproveitar, ou para desperdiçar, mas uma vez que esse tempo passou, já não há volta a dar, ele está desperdiçado para sempre ou aproveitado para sempre. Eu escolho aproveitar o meu tempo e espero que vocês tenham aproveitado também. Obrigada à organização pelo convite e obrigado a todos por me terem ouvido.